Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui é o Fraga, meu cabitinho do canal Pior Gamer do Mundo. Galera seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da nossa série de modo carreira jogador no Brasil, rapaziada. Isso mesmo, 150 likes, amanhã tem episódio novo ao meio-dia. Então vem comigo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma, nenhuma fase dessa jornada que nós estamos vivendo aqui no Vitória da Bahia, tá, rapaziada? E hoje, galera, será que nós vamos ser demitidos? Será que nós seremos vendidos? Porque no episódio passado o treinador nos colocou para a venda, cara. Mas olha o que eu vi aqui, caras. Nós fomos o melhor jogador da competição, caras. Chupa essa, Wagner Lopes, que é o nome do nosso treinador, né, cara? Só chora, vai ter que nos engolir. O prêmio de melhor jogador da Copa Nordeste vai para o estreante Milk do Vitória, caras. Nós fomos o melhor jogador da competição, infelizmente perdemos na final, né? E esse modo carreira, se você é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo você assistir o primeiro episódio, né? A gente tem algumas regras, né? Além de eu jogar no modo ultimate, que é o mais difícil, eu também botei os sliders, muito mais difícil de jogar. E eu só posso evoluir um pontinho por episódio de arquétipo, né? Que eu vou botar físico, condução, passe e finalização e ritmo. Como eu já evoluí dois, um do ritmo e um da finalização, agora eu vou escolher um de outro nível, né? Pode ser de passe, pode ser de condução. Ah, eu evoluí um de condução também, porque esse é o quarto episódio no caso, né? Então é o quarto ponto. Então eu vou melhorar, sobrou passe físico, então eu vou melhorar o físico nesse, né? Eu vou melhorar aqui a nossa força. A gente estava com 68, 67 lá no canto direito, você vê. Vamos para 70 de força, eu espero de verdade que vocês estejam curtindo o nosso episódio, os nossos episódios. Cara, eu estou gostando demais de gravar a série, caras. Lembrando também que a gente faz live aqui no YouTube mesmo, é só você assistir aí à noite, né? Então ativa o sininho, cara, ativa o sininho e assiste aí os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que você vai gostar das nossas lives, que aí eu jogo online, beleza? Então vamos lá, galera, porque hoje estreamos no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogaremos contra o Brasil de Pelotas, contra o Atlético do Ceará e contra o Bahia da Feira de Santana, que a gente já enfrentou. E hoje a gente enfrenta novamente aqui no nosso canal, beleza? Então vamos começar aqui o andamento. Veja só, recebemos uma proposta de transferência, galera. Hoje eu recebi e aceitei uma proposta que o América fez por você. Seu empresário conversou com ele, o salário é de 7 mil por semana. A transferência estreia é seu clube, mas a decisão final é sua. Você ainda faz parte dos meus planos. Se continuar aqui no Vitória. Ó, então já mudou a ideia dele, galera. E a gente poderia jogar no México, caras, mas eu vou continuar no Vitória da Bahia, né? O que vocês acham, galera? Vou para o futebol mexicano ou fico aqui no Brasil? Acho que ficamos aqui no Brasil, né? Lembrando também que eu só posso treinar uma vez por episódio, porque eu quero ficar cada vez mais. Porque eu quero que seja um modo carreira bem difícil, né? Aqui no GE temos a notícia. Olha só, caras. Deixa eu ver a notícia aqui, manos. Quentinha pra nós, cara. Quentinha, velho. 6 milhões e 600 foi a oferta que o América fez por nós, cara. O América quer contar com a gente. Os boatos já corriam entre os torcedores de ambos os clubes, mas agora a história foi confirmada. O América fez uma oferta oficial de cerca de 6 milhões de dólares pelo Milk, né? Ataque do Vitória. Até o momento não há informações que a oferta foi aceita ou de um jogador ter interesse, galera. Então eu vou esperar de vocês nos comentários. Continuo no Brasil ou vou para o time do América do México, caras. Tá 0x0 Vitória e Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas que é aqui da minha terra. Eu sou gaúcho, né? E estamos aqui representando a Bahia, o Vitória da Bahia aqui na Série C, beleza? Então vamos que vamos nessa para o jogo. Comenta qualquer coisa aí pra ajudar no nosso engajamento. E também, galera, a gente tem o Seja Membro. Se você for um cara que tem uma condição financeira estável, cara, e quiser nos ajudar financeiramente, é só virar membro aqui do Milkizeira aqui embaixo. Os cliques Seja Membro custa R$ 7,99 e você me ajuda a manter os vídeos, tá, galera? Porque hoje eu não consigo viver aqui dos vídeos do YouTube, porque a gente tem pouca view, né? Então, mas a gente conseguiu bastante membro, a gente vive, beleza? E vamos lá, galera, que a primeira jogada já foi feita. O cruzamento veio pro camisalão. Mano, eu sou camisa 10 e faixa do Vitória do Bahia. Eu tô muito bem no Vitória. E olha aí o Brasil de Pelotas chegando a batir do Marlon Desperdiço. Tava de frente pro goleiro, jogador Marlon, ele desperdiça, bota a bola na linha de fundo. Quase pinta o primeiro do Brasil de Pelotas, hein? E lá vem o Brasil de Pelotas trabalhando a bola, recolhendo ali o Gabriel, colocou para o Juliano. Juliano botou no meio, o Brasil vai chegando, é só fazer o primeiro. Olha só, o goleirão saiu, o Yuri, a bola voltou, bateu no zagueiro, voltou de novo. Tira de lá o zagueiro. Mas olha, galera, só deu o Brasil de Pelotas desde que eu entrei na partida. Vamos lá, caras, vamos tentar o contra-ataque. A gente tá jogando em casa, a gente tem que se impor em casa. Passa, meu amigo, passa, passa. Passou, botei na frente, recolhi, pedi atrás. Voltei, olha só, boa triangulação do Vitória. O Roberto teve a chance de marcar e desperdiçou. Quase, 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 pinta o gol do Vitória. Quase que a gente sai na frente, né? Faltou o detalhe ali. Vamos lá, lá vem bola na área. Lá vem cruzamento feito. Olha só, o Milquiseira tentou se espichar ali no carrinho, não deu certo. 71 de jogo, vou pedir o passe. A bola é nossa, a bola é nossa. Tem jogo ainda, caras. Eu vou me posicionar lá dentro da área. O time do Vitória vai fazendo a jogada ali curta com o Everton, Páscoa. Vou pedir o passe, vou pedir o passe, recebi, dominei. Vou levando na frente. Dei o fake shot, dei o break. A marcação chegou de Leandro Camilo e tirou de mim. Olha o Luiz Felipe. Na batida. Gol do Brasil de Pelotas. Luiz Felipe. De perna esquerda abre o placar do futebol. O Brasil de Pelotas estava melhor na partida, se apresentava melhor. E o Luiz Felipe teve a chance. Se ele não desperdiçou, bateu bem na bola, hein? Bateu muito bem o Luiz Felipe. Veja só por outro lado. Essa bola desviou? Essa bola não desviou, galera. Ele botou lá onde a Coruja mora. Um para o Brasil de Pelotas. Zero para o Vitória da Bahia. Por enquanto estreando com derrota no Brasileirão Série C, hein? Iuri. Olha a jogada. Gabriel Bispo pediu, botou no Milk. Protegi ela. Fiquei com a bola. Coloquei na frente. Pedi de volta. Recebi. Vou tentar o chute colocado. Botei na gaveta! Gol do Vitória do Formoso do Melhor da Copa do Nordeste. Ele é destaque. Ele é uma joia que está sendo lapidada no Vitória da Bahia. Uma finalização de perna direita indefensável para o goleiro adversário. Veja só por outro ângulo, né? Eles deram espaço, rapaziada. E aí? Eu botei lá onde a Coruja mora, cara. Lá na gaveta. Um para o Brasil de Pelotas. Um para o Vitória, caras. Inclusive, galera, eu queria deixar esse jogo ainda mais difícil, mano. Eu já estou aqui com tudo mais difícil, galera. Tem alguma coisa na marcação, velho? Posicionamento na marcação? Vou deixar aqui a distância da marcação. Eu quero que a máquina, mano, que a máquina não me deixe jogar, rapaziada. Eu quero dificuldade, rapaziada. Eu quero dificuldade, caras. Eu quero deixar isso aqui, cara, o bagulho mais difícil possível. Erro no domínio de bala de CPU, 45. Eu quero que esse jogo fique impossível para mim, porque eu sou demais, torcedor. Eu sou incrível. Eu sou o meu campeão, o meu campeão, meninada. Vamos que vamos nessa. Olha o goleirão Vitor Luiz ali se complicando na saída. Pode ter deixado a gente numa situação boa. Já lancei por cima. Boa jogada com o Roberto. Olha o Douglas, botou para o Mil, que coloquei embaixo. Volta a jogada. Dominei. Coloquei em cima. Olha só a grande lance do Vitória da Bahia. O Bispo tentou a jogada. Não deu certo. Vou tentar no carrinho. Na disputa, na raça. A bola fica com o Brasil de Pelotas. Olha o Brasil de Pelotas chegando com terra para o Gabriel. A batida, hein, Uri? Salvou o nosso goleirão, que poderia ter sido o gol da equipe do Brasil, que decretaria a vitória para eles, hein, manos? Olha a bola cruzada na área. Cabeçada, afastada aqui embaixo. Ficou com o Fabrício. Vai terminar. É o último lance do jogo. É o último lance. Não vamos perder no último lance, né? Tira daí, Bispo. Tira daí, meu capitão. Ah, não. É esse capitão, né? Olha, batida. E a bola isolada terminou. Termina aí a nossa estreia no Brasileirão, rapaziada, com um empate em 1x1 para o Bahia. O Bahia não, né? Para o Vitória da Bahia contra o Brasil de Pelotas, galera. Começando aí o Brasileirão de uma forma que a gente não gostaria, né, caras? Todo mundo gosta de começar já bem sendo. Mas o primeiro jogo aí deu empate, né? Deu 1x1. Fomos o main of the match, mas mesmo assim não é o que a gente quer, né, rapaziada? A gente quer pontuar na tabela, caras. A gente está ali agora na 13ª colocação do campeonato da Série C, né? A gente está em 13ª. Na liderança está o Ferroviário, beleza, caras? Então vamos nessa. Seguindo, caras, eu espero realmente que a gente consiga melhores resultados nos próximos jogos, né? Então vamos contra a equipe do Atlético do Ceará, jogando fora de casa, entrando mais uma vez no meio da partida. Vamos ver se a gente consegue, dessa vez, marcar o gol, né? Mais um gol e, dessa vez, seja o suficiente para vencer, cara. Vamos nessa, então, para o próximo game. Olha aí, galera! Quase! Pinta o gol do Atlético! Não se confundam. A gente está jogando de branco, né, Sabes? E, mais uma vez, eu entro na partida e ocorre um perigo de gol para o adversário, cara. Eu acho que eu estou dando azar para o time, mano. Já é a segunda vez que eu entro no jogo e quase que a gente leva. Olha a jogada aí em resposta do Roberto. Lá vem o lance, o Milk Zera tentou passar reto. A batida do Roberto. Bateu fominho, olha o Roberto. Olha o Milk, toquei em cima. Boa jogada, Roberto. Milk para o Roberto. O Roberto devolveu. Dessa vez ele não foi fominha, mas a jogada foi se respondendo ali num bate-rebate, numa confusão. A bola fica com a gente, botei para o Roberto. Bom passo, é só fazer, Roberto. Era o faz e me abraça, girei para lá e para cá. A marcação chegou, briguei por ela. Disputa de jogo. A bola recorre da batida para fora! Uma bomba do formoso Milk, Milk, Milk. A bola se perdeu em linha de fundo. Ali o goleiro Jonathan só teve o golpe de vista como opção, né? Olha a jogada para o Milk. Tinha o Roberto passando, eu disputei ela, fiquei com a bola. Grande jogada, vitória. Uma baita, triangulação. Voltei o lance, coloquei em cima. Olha a sua batida! Jonathan novamente! A gente vai pressionando, vai apertando, vai buscando somar os três pontos pela primeira vez no campeonato da Série C, né? E a gente vai chegando bem no ataque. Lá vem cruzamento na área, cruzamento muito fraco. Muito ruim o cruzamento do nosso jogador, hein? E a gente vai ter resposta. Dominei. Vou tentar levar para a linha de fundo essa bola. Quem sabe é uma opção de cruzamento. Toquei embaixo, boa jogada, pedi de volta. Vou chegar na linha de fundo, tem o nosso jogador entrando na área. Cruzei para ele fazer! Era o faz e me abraça, mas os caras não querem fazer, não. Cruzamento na área. Agora foi um bom cruzamento. A cabeçada, disputa! Em cima do marcador! Voltou, chega em cima, fecha lá, fecha lá, fecha o pote, fecha o pote. Tá aí, galera. Tira, tira de lá, zaga! Netinho, olha o Netinho! E aí, Yuri! Meu Deus, hein? Que petardo, rapaziada. Que petardo do jogador do Atlético. Cara, a gente tem um baita de um goleiro, tá? O Yuri aí, ô Yuri. Se você estiver vendo na vida real, você é demais, Yuri! Olha só o cruzamento na área. Tira a zaga, voltou para nós. Abre o jogo. Agora é só botar na frente. Agora o Filho do Vento entra em ação. Agora o Filho do Vento entra em ação. Entra na área, meu jogador. Vou botar na área. Cruzamento feito a batida. Tira a zaga. Voltou. Voltou para nós. Vou pedir o passo e recebi. Ai, tentei jogar em cima. Não deu. Voltou. Tira a zaga. Nossa, mano. Eu estou muito mal, finalizador. Eu estou lapidando a jogada. Pera aí, pera aí, pera aí. Que deu confusão na saída. Deu confusão. Dá para fazer. Dá para fazer. Bate para o gol. Demorou demais. Demoramos demais para sair jogando, rapaziada. Não estou conseguindo fazer o gol, mano. Olha o pote para a equipe do Atlético. Quem não faz, leva, né, galera? Gol do Atlético do Ceará. Dessa vez o Yuri não conseguiu pegar o petardo do jogador adversário. Camisa 14. Ele chegou bem. Olha só. Uma boa triangulação. Faltou marcação, né? Faltou marcação ali no 14. O Yuri acabou não conseguindo defender. Dessa vez um chute forte, né? No canto do goleiro ali. Rente a trave. O Yuri acabou aceitando. Aí elogiei demais o Yuri agora. Vamos nessa, rapaziada. Dá um para o Atlético, zero para o Vitória. Vamos lá tentar buscar o empate. Que olha, está difícil. Milquiseira está mal, hein? Pedi o passe, recebi. Coloquei embaixo. Boa jogada. Bom lance. Alan Santos. Lá vem o Vitória chegando. Estamos chegando dessa vez. Recolhi, toquei atrás. Boa bola. Tentei abrir espaço ali a jogada. Marcação, a marca em cima, né? Aperta a gente. Voltou. Milquiseira passa. Roberto, eu vou tentar na individualidade. Conseguir passar. É só voltar. Poupa! Gol! No Vitória da Bahia! Dali! Ele não perdoa! É meu que, é meu que, é meu que. Deram espaço, né? Aí eu aproveitei, caras. A zaga do Atlético Ceará deu uma abertura ali, caras. E aí não tem jeito. Não tem boi para eles, caras. De perna esquerda com o pé ruim, hein? Eu precisei do pé ruim para fazer o gol. O gol de empate, um a um novamente. Será que teremos dois empates? Não, a gente vai buscar a vitória agora. Vamos ter que buscar a vitória. Temos dois minutos de acréscimo. O goleirão afastou. Ficou comigo a bola. Botei na frente o Roberto. Roberto pediu o passe. Passa, Roberto. Passa, Roberto. Passa pelo meio, Roberto. Tu vai fazer. Tu vai fazer esse, Roberto. Tu vai fazer. BOLA! 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 O pentardo do Roberto Pra virar o jogo Vira, 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 virou Vira tudo Torcedor tem gol do Vitória Dois para o Vitória Um para o Atlético E a gente vence o jogo no último minuto Uma partida memorável, galera Mano, somando os três pontos No finalzinho No finalzinho a gente soma os três pontos No Brasileirão Série 6 Aposto que agora a gente já entrou na zona de classificação, manos É isso que a gente precisa A comemoração do vestiário A gente precisa entrar na zona de classificação Gol dramático do Roberto Garante a vitória Exatamente Ah, galera, tem Copa do Brasil O jogo contra o Bahia Da Feira de Santana É pela Copa do Brasil, caras Deixa eu ver aqui se é ele volta Deixa eu ver aqui Temos o primeiro jogo É, eu acho, caras Que é aquele sistema, né Que se eles ganharem da gente Tem algum Eu sei que tem um critério Que elimina, né Tinha que dar uma olhada nisso daí, rapaziada Mas a tabela tá aqui, ó Alguns confrontos pra você na tela Né, de times menores no momento, né, cara Isso aqui é Libertadores Alguns times ali menores que estão se enfrentando agora No caso, times de menos tradição ali, né Tirando vitória, é claro Eu acho que tinha alguns times mais conhecidos Criciúma, né Eu não vi os outros ali Mas a maioria é times de menores expressões, caras E tá aí, ó Vitória e Bahia de Feira de Santana Como eu falei pra vocês Eu não sei se é eliminatória Mas vamos jogar com sangue nos olhos, né Tentar ganhar Porque se for ou não é eliminatória Se a gente conseguisse levar o Vitória da Bahia A uma conquista de Copa do Brasil A gente ia mudar o patamar do elenco Pros anos seguintes, né, galera Então vamos que vamos nessa Para o game Vamos que vamos nessa Para o jogo Tem falta que favorece a equipe do Bahia De Feira de Santana Vou tentar já sair aqui, ó E daí eu já peço um triângulo Mas ali a bola sai mentida de meta Olha a bola na área Batida Gol Do Bahia de Feira de Santana Aberto Placar na Copa do Brasil Agora meu coração tá batendo forte, galera Porque eu quero levar o Vitória da Bahia Pelo menos a final Uma semifinal Seria incrível E agora os nossos planos vão começando A ser atrapalhados na Copa do Brasil Porque o Bahia de Feira Que sai na frente Um para o Bahia de Feira Zero para o Vitória Me preocupa demais Realmente me preocupa esse gol, galera Vamos ver se a gente consegue Já uma resposta rápida Mas a marcação do Bahia Tá muito forte Do Bahia de Feira, né Olha só a jogada Vou tentar ali O lance Vou buscando espaço Consegui ali Um espacinho entre as agas, né, cara? Olha o tapa pro Milk Zero Consegui matar ela ainda Olha só a jogada individual Grande lance da equipe do Vitória Um tapa pra lá e pra cá O toque me envoi A batida do Milk Buscava a finalização ali Poxa, fiquei muito bravo agora, hein Fiquei muito bravo Foi uma bonita jogada, né, rapaz Só que o zagueiro do Do Bahia de Feira de Santana Tava muito perto ali Eu tentei tirar mais do zagueiro Pra não bater em cima dele, né E acabei tirando até demais E agora o goleirão O time do Bahia de Feira de Santana Gosta do perigo, hein Gosta de assustar o torcedor O time do Bahia de Feira de Santana, caras E saíram muito bem, inclusive Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora já era, caras Lá vem o Ângelo Para o Bahia Olha o Ângelo Olha o Ângelo Boa jogada Vai pintar mais um Na trave Volta a jogada Milk Recolhi, toquei atrás pro Alan Vamos lá, Alan Vem comigo, Alan O Alan forçou o passe, Alan Forçou o passe Perta, 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 perta Novamente saindo perigosamente O goleiro deles Jogou em mim a bola Vou tocar no triângulo Toquei na frente Tira de lá a zaga Temos 15 minutos Pra buscar um empate O goleirão deles É ousado, hein É ousado esse goleiro Tá aí o Niel Autor do gol da equipe deles E lá vem o Jarbas O nosso time se atira à frente Não para o vídeo Porque não para a emoção Lá é cá É lá e cá E lá vem o Bahia de Feira Vai fazer mais um Atirou Gol 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 Do Bahia de Feira de Santana Agora ferrou Agora complicou No momento que a gente se jogava à frente Buscava ali O gol de empate A gente toma mais um Verdadeiro balde de água fria Em nossas cabeças Um Dois Para o Bahia de Feira Zero para o Vitória, galera Agora Vira aquela dramaticidade Agora Já começam Esses erros de passe Bobo Já fiz uma falta Cheguei em cima Consegui ficar com ela Passa errado O nosso jogador Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Mano, mas eles não erram o passe O Bahia de Feira de Santana Tá jogando demais, caras Bahia de Feira de Santana Chegando Toca atrás Vai, 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 vai Caras, a gente não consegue Ficar com a bola A gente vai sendo Rabiscado Pela equipe do Bahia de Feira de Santana E lá vem o Milk Vou botar no triângulo Botei na frente Para o Guilherme Guilherme, devolve Se tu não vai conseguir Devolve Vem comigo Devolve Vem comigo Mil quiseram Bateu Gol 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 Do Vitória Vamos lá, rapaziada Eu quis pegar a bola Não deu Eu não vou nem comemorar Estamos vivos Estamos vivos Apesar do sofrimento O Bahia de Feira de Santana Não perde a bola Eles estão jogando demais Marca em cima Marca em cima Marca a pressão Marca a pressão Vem comigo Marca a pressão Vem comigo Marca a pressão Vem comigo Olha aí Erraram Pediu o passe Não 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 Gabriel Bispo Vai tornando dramático Aqui a nossa tentativa De classificação Olha a bola na frente Tira daí Tira daí Pelo amor de Deus Perdão Estamos vivos Sai jogando Pelo amor de Deus Sai jogando Sai jogando Meu goleiro Sai jogando Meu goleiro Não Chegou em mim Chegou em mim Vou tentar na individualidade Fui levando A marcação chegou É nóis É nóis É nóis É nóis Tem jogo ainda Tem jogo ainda Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Gui Vem comigo Vem comigo Que o pai resolve Toca no pai 89 Vamos lá Vamos buscar jogada Toquei na frente Consegui passar Vou passar Gui Vou passar Gui Vou passar Gui Olha o passe Que que é isso Deu certo ainda Levei na linha de fundo Toquei na frente Travado Já era agora Travado O passe ali galera O Bahia de Feira de Santana Não perde a bola Eles jogaram um bolão Mano Jogaram um bolão Pra se classificar mesmo Jogaram muito Mais que a gente Mereceram a classificação Tá lá A zaga também Muito boa A nossa zaga Derrota Eliminados Da Copa do Brasil Parabéns ao Bahia de Feira Eu não sei se ia ir de volta Acredito que não Tá lá galera 2x1 Para o Bahia de Feira de Santana Vamos ver se ia ir de volta Eu acho que não deve ser ir de volta Tô nervoso Tô irritado A gente não jogou nada Nosso time Nosso time não jogou nada Não jogamos nada Eliminação E se foi eliminação Já Justíssima Justíssima Ah tá aí ó O íntegro de 4x0 Do Afogados Ali Pô rapaziada O que eu vou falar Dessa atuação Da nossa equipe Rapaziada Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Confirma a derrota Do Vitória Deixa eu ver se a gente Foi eliminado Grêmio Novo Horizonte Mil que mantém Boa fase A gente tá jogando Bem demais Mas não adianta A gente jogar bem A zaga Entregar Como entregou Dessa vez A gente tá ali Na sétima Colocação Com 4 pontos Cara Eu acho que acabou A Copa do Brasil Pra gente mesmo É acabou Pô Acho que a gente Foi eliminado Da Copa do Brasil Caras Eu não acredito Nisso Pô Me chateou Agora rapaziada Acho que nós Fomos eliminados Acho não Fomos eliminados Libertadores Copa Inter Brasil Fase 2 É Tá ali o Altos O Bahia de Feira Cadê o Bahia de Feira O Bahia de Feira Tem que estar por aqui O Bahia pegou o Castanhal É Fomos eliminados Rapaziada Fomos eliminados Da Copa do Brasil É mano Descomplicado né Mas é isso aí Rapaziada A graça dessa série Vai ser difícil mesmo Iluminação doída Mas acontece Beleza 150 likes Amanhã tem episódio novo Rapaziada Um beijo pra você Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Ativar o sininho E se possível Virar membro Caso você queira ajudar a gente ainda mais Beleza Beijão pra vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau